Bom, saindo hoje no finalzinho de tarde de outono para fazer um teste de gravação com uma câmera que eu ganhei. Vamos ver como é que vai ficar. Enquanto isso eu vou aproveitar para dar essa caminhada. Vou trazer algumas imagens para vocês, espero que fiquem bom. E o áudio também. Vamos em um lugar diferente, fazer algo parecido com o urbex, alguma coisa assim. Vamos dar um rolezinho suave. Por enquanto eu estou num perímetro urbano, na realidade esse urbex é urbano. Mano, só curte. Beleza? Aloha! Não esquece de deixar seu like caso esse vídeo vá para o ar. Compartilhar com seus amigos essa aventura nova. Me diz aí o que você achou do áudio, do vídeo. Beleza, galera. E é isso. Vambora. Bom, o que eu estou mostrando para vocês agora é um mausoléu. Isso mesmo. Um túmulo paraônico, vamos dizer assim. Olha o tamanho disso, do campo. Esse túmulo aqui, eu não vou saber falar agora nesse momento de quem está aqui, mas é do senhor que conseguiu trazer as indústrias aqui para minha cidade, que é a cidade de Barreiro, que é ao lado de Lisboa. Então todo o parque industrial que nós temos aqui à volta foi se construindo por conta desse senhor aqui, cujo qual o mausoléu está aqui. Vou chegar mais perto para vocês darem uma olhada nele e me dizerem o que vocês acham. Eu nunca vi um mausoléu. Uma escultura gigantesca. Sei lá, de um certo modo me lembra... Me lembra muito uma pirâmide do Egito, sabe? Inclusive, se você quiser saber mais sobre esse mausoléu, vai sair um vídeo no canal da minha filha, no brincando do outro lado, com geocaching aqui. E por aqui, nessa região, tem alguns geocachings. Tá? Vamos lá. Vamos ver a placa de indicação. É só o título de curiosidade da gente. Homenagem do Barreiro a Alfredo da Silva, de Câmara Municipal, em 22 de agosto de 1971, do centenário. Ou seja, 100 anos do falecimento dele. Bom, já que eu trouxe a câmera dos mortos outro dia, por que não trazer um mausoléu hoje? Esse rolê meio estranho me lembra muito nosso amigo Paulo Momento. Lá em cima, não sei se vai dar pra ver, mas está escrito Alfredo da Silva repousa junto da obra que criou e leva pela continuidade. MCMC-XL2. Ele sempre tem um vândalo fichando os lugares. Mas é uma estrutura, acredito que seja uma pira ali em cima. Faraônica. Faraônica. Dá uma volta por trás. É muito gigantesco. E dá-lhe vento. Estamos aqui na praia da cidade do Barreiro, que nada mais é do que uma praia fluvial. Ou seja, uma praia feita do rio. O que vocês estão vendo é o rio Tejo. Ele corta Lisboa ao meio, vamos dizer assim. Na verdade ele não corta Lisboa ao meio. Ele divide Portugal ao meio. Ele começa aqui e vai terminar lá na Espanha. Lá do outro lado que vocês estão enxergando essa cidade bem pequenininha é Lisboa. E vamos curtindo aqui a paisagem. Pegando aqui esse rolezinho. No que nós chamamos de Avenida da Praia. Esse pier aqui faz parte de um clube de barcos que tá logo aqui do lado. Uma marina. Isso! Marina é o nome. Por acaso eu acho aqui um dos lugares mais bonitos aqui da minha cidade. Cidade do Barreiro. Mas ao fundo dá pra ver... Vou ver se consigo ativar. Aqui é o Cristo Rei. Que é uma imitação do Cristo Redentor. A ponte Vasco da Gama. Lembra muito a ponte do Brooklyn. Porque por sinal também fui um arquiteto. Que fez a ponte do Brooklyn. Que veio fazer essa ponte. Então por isso que as duas são iguais. As pessoas costumam brincar dizendo que quando você vem a Lisboa. Você consegue visitar três cidades ao mesmo tempo. Lisboa. O Brooklyn por conta da ponte. E o Cristo Rei que é uma réplica do Cristo Redentor. Só que um tamanho bem menor. Que é um lugar. Infelizmente eu não posso descer ali embaixo pra caminhar. Como dá pra ver a água tá bem alta. Não tem como caminhar lá embaixo. Mas a gente vai se divertindo aqui no passeio. . No meio da avenida tem uns lugares para se fazer piquenique. Na época do verão aqui costuma ficar bem cheio. Ali do outro lado da rua tem um restaurante chamado A Portuguesa. É um restaurante bem interessante porque ele só serve coisas de Portugal. Ele não vende nada que não seja produzido em Portugal. Isso é muito legal. Tanto que você não vai encontrar lá Coca-Cola, Guaraná. É só coisas de Portugal. E um adeno. Foi o lugar onde eu tomei a pior limonada da minha vida. Duas vezes. Vamos lá. 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 seu like para mostrar que está curtindo esse vídeo deixe seu comentário se você quer ver mais vídeos assim de passeios por aqui por portugal no instagram vai rolar o edc que eu trouxe pra esse rolê zinho e de senão perdão o loadout que eu trouxe pra esse rolê zinho simples que é no meio urbano meio praia bom chegamos aqui o lugar francamp sem prédios direito à paisagem porque recentemente foi aprovado pela câmara aqui do barreiro a revitalização desse lugar como vocês vão ver é um lugar que está me destruído abandonado o momento que ele abraça em paulo momento vários urbex agora por sua causa ele está bem abandonado e tem o projeto da câmara para poder revitalizar e transformar isso aqui no resort numa passarela no lugar mais transitável vamos ver se é um lugar mais bonito é aproveitar o espaço e os moradores locais não querem não acham acho que isso aqui fica assim tipo que faz parte da história e esse tipo de coisa eu sinceramente não sei não opino sobre essa questão né porque eu ainda não conheço não faço tanto parte assim da história mas até onde eu sei isso aqui faz parte bastante da história aqui do barreiro mas tá literalmente abandonado tá vendo a pilha de lixo queimado de entulho não sei se podia ser melhor aproveitada não tem opinião formada sobre essa questão eu sei que os moradores querem que isso permaneça do jeito que tá mas a quantidade de lixo que tem aqui é muito grande então assim é complicado eu quero que mantenha mais um bicho vou continuar jogando lixo ali mais ao fundo dá pra ver quando a maré sobe vem enchendo tudo isso aqui eu vou tentar dar a volta nisso aqui sair ali porque ali por trás é outra entrada da praia bom e se a bateria deixar né bom e aí um Depois de acontecer o o O o o Para o momento, se liga nesse rear-backs Para o momento, se liga nesse carro Infelizmente tem muito lixo Acho que alguém andou fazendo churrasco por aqui Bom Não é do jeito que eu pensava, mas é bem interessante também Vamos lá 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 Seguinte Se esse vídeo for para o ar, vocês gostaram E quiserem comentar E quiserem comentar Eu faço uma parte 2 de tudo isso aqui Porque infelizmente A bateria A bateria já foi Eu não sei o quanto mais eu vou conseguir gravar Mas é isso Deixa nos comentários se você quer ver uma parte 2 aqui Tem muita coisa que dá para se explorar Isso aqui é muito mais divertido do que eu pensava Então E é isso Deixa o seu like Comenta se você quer uma parte 2 Se inscreva Para não perder nenhum vídeo novo Essas nossas aventuras Aventuras Eu sou o Alan Cássio E nunca se esqueça Desmine tudo e retenha o que for bom